O que é nicho no marketing digital? O nicho é uma parte de consumidores com necessidades específicas que o mercado em si não consegue solucionar essas necessidades, esses desejos desse público mais seleto. Então o que é que acontece? As pessoas tendem a nichar o mercado para poder atender essas necessidades específicas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalhe no mercado de eletrônico. Só que o mercado de eletrônico é gigantesco. Quem trabalha com o mercado de eletrônico trabalha com todo tipo de eletrônico. Som, TV, computador, celular, enfim. Você pode nichar e se tornar um especialista em uma determinada área. Por exemplo, eu trabalho no mercado de eletrônicos, mas o meu nicho é celular. Então você trabalha especificamente com celulares. Então você se especializa naquilo e você pode trazer produtos mais específicos para um público com necessidades especiais. Você pode ainda subnichar ou micronichar. Você trabalha no mercado de eletrônicos, no nicho de aparelhos celulares, mas você trabalha no subnicho de capas para celulares. Então você é um especialista em capas para celulares. Você consegue trazer uma maior diversificação de produtos. O que o mercado mais amplo não se preocupa com isso, porque ele vende todo tipo de aparelho eletrônico. Então para o mercado, quem trabalha, por exemplo, como uma Amazon da Vida ou uma Magazine Luiza, não vai se preocupar com capas para celulares. Por quê? Ele atua no mercado mais amplo. Mas você que está micronichando, você consegue atender uma demanda específica de um público totalmente seleto que está querendo capas para celulares. E aí você consegue trazer uma diversificação maior. todo tipo de capa, capa transparente, capa em cor, capa com bichinho. Enfim, você realmente traz produtos bem específicos para atender aquela demanda que não está sendo atendida por um mercado mais amplo.